Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Em maio deste ano eu mostrei que fiz minha primeira comprinha na Amazon Japão e um dos livros desta comprinha foi este livro para colorir com temática Disney. Se você quiser saber mais sobre esta compra e sobre comprar em Amazon localizada fora do Brasil, eu vou deixar na tela final indicação de dois vídeos sobre o assunto. Este livro apresenta imagens inspiradas nas imagens que são produzidas em um caleidoscópio, que é um aparelho óptico em formato de tubo e na parte interna tem espelhos e vidros coloridos. Quando se olha através de um caleidoscópio, é possível ver diversas combinações, por isto que todas as imagens têm formato circular com muitos elementos. O livro tem um formato quadrado de 23 por 23 centímetros, capa flexível, as páginas para colorir são em papel liso com gramatura aproximada de 150 e um tom levemente amarelado. O texto de apresentação fala sobre a importância terapêutica dos livros de colorir e apresenta cinco efeitos de cura da mente e do corpo quando colorimos, que é se afastar dos problemas e relaxar, descansar o corpo enquanto colorimos, exercitar a criatividade, melhorar a autoestima e aumentar o poder de concentração estimulando o cérebro. As quatro páginas seguintes apresentam imagens coloridas e dicas. Por exemplo, aqui diz que acrescentar vermelho junto ao azul claro dá uma impressão fofa, já que diz que se o fundo for feito com uma cor clara, o cabelo ruivo da Ariel vai brilhar. Logo após estas páginas terá um índice ilustrado que fala que os desenhos podem ser separados do livro e por isso cada página tem esta indicação de picote na lateral e no verso tem espaço para escrever uma mensagem, caso queira dar o colorido de presente. Além disso, vem uma pequena descrição da imagem. Na imagem de abertura, que é esta do Mickey, fala que foi inspirada na animação de 1928, que tornou o Mickey conhecido no mundo todo. Então, as 32 ilustrações apresentadas terão no verso o espaço para a mensagem, número de páginas e, na maioria das vezes, uma pequena descrição. Nas últimas imagens, a descrição não foi feita. Eu não tenho intenção de usar as imagens como presente, então eu vou usar este espaço para colocar a data e qual material eu utilizei. Como já vimos, o livro inicia com o Mickey, Depois temos a Minnie, o casal de camundongos, o amigo Pato Donald, estes dois esquilos muito fofinhos, que são Tico e Teco. Nesta imagem tem o Mickey no centro e vários personagens que fazem parte da turma do Mickey. Ursinho Poo e seus amigos animais, Ursinho Poo e seu amigo Christopher, Pequena Sereia, Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões, Bela Adormecida, Princesa Bela, Jasmine, Cenário de Aladim, Moana, Alice no País das Maravilhas, algumas vilãs como a Úrsula, Malévola e Rainha Má, Cenário de O Rei Leão, Sininho, e chegamos na minha ilustração preferida deste livro, que é o Dumbo, neste cenário muito fofo, fazendo referência ao mundo do circo. Alguns personagens de Toy Story, Monstros S.A., com essa ilustração muito fofa, Nemo e Dory, Ana, Elsa, Nick e Jude de Zootopia, personagens da turma do Mickey em formato de balões, pelo menos eu acho que são balões, e as três últimas páginas do livro serão do casal Mickey e Minnie. Livro finalizado, me contem aqui nos comentários qual foi a sua imagem preferida, e qual seu personagem Disney favorito, eu quero muito saber. Seguimos conversando, e nos vemos no próximo vídeo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.